Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, chegou o momento aí pessoal, de resgatarmos skins trajes, na verdade, exclusivos com o Twitch Drops, que são skins aí pra alguns personagens específicos com os tons de roxo da plataforma Twitch E eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês devem fazer pra poder conectar sua conta, o que exatamente vocês tem que fazer pra poder resgatar esses trajes aqui também Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês estão curtindo aí os nossos conteúdos de MK1 dessa temporada 5, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema Acesse o nosso site, caminhola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí o nosso último vídeo que publicamos hoje relacionado à Batalha Titã, que vai chegar ainda nessa temporada 5 Tá tudo aqui embaixo pra vocês, acesse aí e dê essa forcinha marota pra nós, beleza pessoal? Então, sem mais delongas galera, vamos lá começar a conversar aqui com relação a essa questão do Twitch Drops, que começou exatamente hoje e vai até o dia 30 Então, já façam os procedimentos que eu vou mostrar aqui pra vocês, não perca tempo e já resgate as suas aí, caso seja de sua vontade, né, obviamente Então, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra mostrar pra vocês, ó Eu tô com o site aqui do Rewards, da WB Games e tudo mais, pra gente poder justamente fazer esses passos aqui e habilitar tudo que for necessário pra gente poder conseguir essas skins, ó As recompensas disponíveis são essas aqui, inicialmente, ó Ashra, Baraka e o nosso querido Scorpion, com esses tons de roxo aqui, em trajes já conhecidos, né? No caso aqui do Scorpion, é o Scorpion Titã que a gente pega lá na primeira temporada e tudo E aqui embaixo, nós temos os períodos em que eles vão estar disponíveis, ó Começando hoje, dia 22 do 4, e vai até dia 29 do 4 Se vocês tiverem dúvidas com relação ao que deve fazer, como é que pode reivindicar os Twitch Drops, como tá sendo dito aqui Quais plataformas que tá disponível e tudo mais Como é que vocês criam conta da WB Games também, caso vocês ainda não tenham, né? Tá tudo aqui embaixo, nesse FAQ que eles estão trazendo pra nós com as principais perguntas, né? As principais dúvidas que a galera tem relacionado aqui a esse serviço, né? A esse programa, pra que geral faça tudo aqui sem nenhum tipo de dúvida E aí, ó, aqui nós temos os passos iniciais que nós devemos seguir Pra que possamos conseguir esses trajes aqui que estão sendo mostrados na tela pra vocês, ó Primeiro de tudo, nós devemos criar ou acessar gratuitamente a WB Games Como eu já tenho a conta, eu já fiz o login e tudo mais, então tá tudo certo aqui nesse primeiro passo E agora, ó, a gente deve conectar a nossa conta da Twitch à conta da Warner Games Da WB Games, no caso, que eu fiz o acesso a ela aqui Então, a gente clicando aqui em conectar, ele vai levar a gente pra essa tela Ó, vincular a Twitch Vincule sua conta de uma conta WB Games Beleza, boas-vindas e continue como o Meia Lua Bacana lá, ó Seu account foi linkado com sucesso Show de bola Então, se a gente voltar pra cá Deixa eu dar uma atualizada na tela aqui agora pra ver se vai Aí, ó, boa demais Já tá atualizado, tá mostrando aqui que é o Meia Lua Lives Que é justamente a nossa Twitch do Meia Lua e tudo E agora, a gente deve sintonizar e curtir o conteúdo de Mortal Kombat 1 ao vivo na Twitch De algum criador que esteja fazendo live lá no momento e tal Então, se a gente acessar aqui agora a plataforma, ó Já caiu exatamente na live que eu ia mostrar pra vocês e indicar dicas de passagem Que é o nosso querido Guia Exceptional Se vocês repararem no título dele aqui, ó Tá, bora treinar Drops On Porque os criadores também, até onde eu entendi Eles têm que ativar esses drops aqui pro pessoal ir assistindo e conseguir resgatar também Então, vamos lá Deixa eu acessar a live do Guia aqui Beleza, ó Já estamos aqui com a live do Guia Exceptional rodando Inclusive, mais uma vez, recomendo Acessem lá a Twitch Acessem o canal do Guia e sigam lá Porque as lives deles são muito legais Dele jogando com a galera, jogando na KL Treinando personagens, igual ele tá treinando o Rain aqui agora também e tal Então, basicamente o que a gente deve fazer Depois de ter criado a nossa conta WB Games Ter vinculado a nossa conta a uma conta da Twitch A gente tem que acessar o canal de um outro criador Igual eu tô fazendo aqui com o Guia E simplesmente assistir, entendeu? A gente tem que ficar assistindo aqui a live e tudo mais Se você estiver trabalhando e não puder assistir a live do Guia Que eu recomendo que assistam também, que é sempre muito boa, né? Você pode deixar a live rolando Enquanto você tá fazendo outras coisas mutado aqui Como tá no meu no caso, né? E aí, cara, você precisa realmente Passar um tempo numa live de alguém Que tá jogando Mortal Kombat com esses drops ativados Pra que vocês possam ganhar essas recompensas Vou até voltar aqui, ó Vou até dar uma atualizada Já falou aqui o negócio de acessar E aí, ó Eu acessei uma live Lá, que no caso foi a do Guia Aqui agora já apareceu pra mim um outro botão, ó Veja seu inventário da Twitch Para acompanhar seu progresso E coletar os drops Aí eu vou acessar aqui pra poder ver o meu inventário Ó, por enquanto ainda nada, ó Inclusive, reparem que esses drops aqui, ó Da Twitch Nós temos um tempo específico Pra poder assistir as lives ali E desbloquear essas recompensas Que no caso são esses trajes Reparem que o traje da Ashura Deixa eu até dar uma ampliada aqui Pra vocês verem melhor, ó O traje da Ashura Essa paleta dela aqui, ó Nós temos que assistir pelo menos uma hora De uma live de alguém que esteja com drops ativo E jogando Mortal Kombat 1 Pra skin do Baraka No caso, a paleta dele Nós temos que assistir duas horas de live E a paleta do Scorpion Nós temos que assistir três horas de live Então, nós temos essas condições específicas aqui A gente pode, inclusive, ir acompanhando essa porcentagem À medida que a gente vai assistindo as lives e tudo mais Pra poder saber como é que tá Inclusive, por exemplo Chegou no 100% aqui Das uma hora Pra poder conseguir a skin da nossa querida Ashura A gente já pode vir aqui, ó Inclusive, no site tá falando Faça login no Mortal Kombat 1 E aproveite as suas recompensas No caso aí A gente vai ter que acessar o jogo Mortal Kombat 1 E lá na parte de notificações do game Vocês lembram daquele videozinho que eu fiz De conseguir Dragon Crystal Jogando Mortal Kombat On Slot Aquele jogo mobile e tudo E dentro do game lá Eu mostro a parte de notificações Onde eles trazem pra gente esses avisos Pois é Pelo que eles estão dizendo aqui Eu ainda não testei Porque eu não liberei a primeira skin no caso Eu vou deixar rolando aqui pra poder liberá-la Depois disso Eu vou acessar o jogo Vou lá nessa parte de notificações Pra poder ver se essa paleta da Ashura No caso, essa roxa aqui Vai tá disponível E aí, cara Eu vou deixar rolando aqui A livezinha do Gui e tal E assistindo aqui devagarinho Enquanto eu tô trabalhando Porque eu ainda tô trabalhando Vou deixá-la rolando aqui Pra poder completar as 2 horas Depois as 3 horas E aí, fechou Pelo que eu tinha visto Os dataminers comentando Acerca disso também Essas aqui Parecem não ser as únicas skins Que eles vão trazer Nesse Twitch Drops aí Que se encerra no dia 30 Porque essas aqui Estarão disponíveis até o dia 29 E ainda teremos aí Mais um diazinho, né Inclusive, pessoal Eu deixei separado aqui Uma publicação do Ice Cream Que faz um conteúdo excepcional Cobrindo Mortal Kombat 1 Aqui no Twitter e tudo mais Onde ele fala sobre Essas outras skins Que eu tava mencionando Agorinha com vocês O artigo da WB Sobre as paletas do Twitch Foi atualizado A imagem do Sub-Zero Foi substituída por Ashura Sub e Tania Deverão estar disponíveis De alguma forma Mas não há informações ainda E aqui embaixo Ele complementa Essa informação Dizendo o seguinte As imagens roxas da paleta Order of Darkness De Tania E Sub-Zero Estão no site Mais escondidas Do público Então Não sabemos aí Se mais pra frente Antes desse Twitch Drops terminar Eles vão adicionar Essas skins aqui Essas outras duas Ou se eles vão Disponibilizá-las De alguma outra forma Mas se vocês tiverem Inclusive essa informação aí Aparentemente Não temos nada A respeito ainda Deixa aqui embaixo Nos comentários Então Basicamente É isso pessoal Só queria trazer pra vocês Aqui mesmo Mostrando o que vocês Devem fazer Pra poder resgatar Essas paletas de cores Aqui do Twitch Drops Os trajes roxos Dos personagens aqui De algumas skins específicas Espero que vocês tenham Curtido aí meus amigos Depois deixa aqui embaixo Nos comentários Se vocês já estão fazendo Isso daí Conferindo as streams Lá na Twitch Pra poder resgatar Esses trajes e tudo mais Eu vou adorar ver Os comentários de todos Pessoal E mais uma vez Não se esqueçam Do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos